Doze mil Mais fortes do que nunca Deus no céu, o caminho na terra, a vocação única Igual a mim não há Briga! Essa é pra vocês sentirem Então Yeah SIT POWER Briga! Saite! Briga! Style! Briga! Style! Briga! Saite! Briga! Style! Briga! Saite! Briga! Style! Hotmail If you show to Inquieto Inquieto Yeah! Yeah! Nosso mesmo! Yeah! Ha! Você! Yeah! Ha! 2 mil Sintombradas Yeah 2 mil De Camilo Que é uma filha De Zelmo De Buda De Firmo De Niki De Renato De Niko De Tintin De Beninho Fade Mek De Viriato De Paixão De Delas De Roger Deus no céu, Camilo, é uma população única Obrigado Igual a mim não há Quem foi que disse que os bolsados não estão em Angola? Quem tá sem compradas? Quem tá sem Um sofrem, outros se produzem, outros são malaitas, outros são caretas, outros vão sentir, outros vão passar, outros acabaram, outros terminaram, e esses vão sentir, pau Camilo, Camilo, Travassos Desce dar no duro, juro, desce ser maduro, juro, desce no futuro, urro pra quebrar o urro, juro, quero o que eu procuro, juro, eu estou em apuro, juro, isso eu não aturo, juro porque eu sou o puro, juro, briga, sai de briga, sai de briga, sai de briga, sai de briga, sai sai de briga, 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 tu não sei o campeão da terra docação única, igual a mim na rua, ha, 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 briga!